Esta é a água sanitária Zab. Ela é perfeita para eliminar germes e bactérias. Ideal para limpar banheiros, cozinhas, quintais e áreas externas. E basta uma colherzinha dela para higienizar frutas e verduras. Como se não fosse o bastante, a água sanitária Zab ainda previnha a reprodução do mosquito também. Olha, ela serve para tanta coisa que daria até para a gente dizer que ela tem mil e um utilidades. Mas isso, infelizmente, o concorrente já usou com a pena. Tchau.